Bem, pessoal, estamos aqui reunidos para uma ocasião muito especial. Todo mundo juntinho, nesse lugar fechado, apertadinho, quentinho, quatro homens, três mulheres... E o Gota? Pra já começar como, né? Quem vai tirar a roupa primeiro? Capitão, você sabe que a gente tá aqui só pelo amigo oculto, né? Assim, Natal, época linda, cheia de luzes, presentes pra dar! Pra dar, né? Tu gosta de dar, né, King? Dar presentes! Sim, disso que a gente tá falando, né? Natal, presentes, ceia, comida gostosa, carne, peru! Peru, né, King? Tu gosta de um peru, né? Meu amigo, já tô vendo que isso vai ser uma merda! Ah, tudo bem, King! O velho Yoda, shh, tá só brincando! Tenho certeza de que isso vai ser uma noite muito divertida e prazerosa pra todo mundo! Vai ser sim, muito prazerosa! Pode deixar que eu vou te dar muito prazer, Elizabeth! Tá vendo, gente? Eu não falei? Ai, que fofo! Elizabeth, acho que ele não quis dizer nesse sentido... Ah, enfim, esse é ti forçado! Deixa de ser fresco, King! Pô, reclama de tudo, não pode ver um peitinho que já fica... Ai, ai! Peito! Eu, hein? Todo mundo nasce pelado, filhão! Se tu reclamar mais, eu tiro a roupa aqui, hein? Ah, mas toda hora agarração de peito! Toda hora, toda hora! Forçado demais, porra! É, mas se fosse o peito da Diane, tu estaria de boa com isso, né? Cala a boca! Eu? O que que tem eu? Nada não! O King quer pegar nos teus peitos! O quê? Tarado! O que que é isso, King? É verdade isso? É! Não, cala a boca, Ban! Não, Diane, claro que não! Só se você deixar! Ah, bom... Peraí! Gente, só em mim que o gorro ficou apertado? O que que isso tem a ver com o assunto, cara? Quê? Que assunto? Do que que vocês estão falando? Acho que é sobre o King querer pegar nos teus peitos! Pelo amor de Deus! Dá pra parar com isso? Quem me dera, mas dá pra parar com isso? Bem, gente, enfim... Pelo nível do assunto, já vi que essa noite vai ser bem esquecível. Afinal, pessoas medíocres compram presentes medíocres, não é? Então, assim, não tô esperando nada. Nada. Enfim, quando é que acaba aqui? Obviamente, quando você falou isso, estava escolhendo a mim sobre a mediocridade. Pois Escanor é grandioso, o que é um problema pra vocês. Já que nenhum de vocês teria a capacidade de dar um presente à altura de Escanor. Por isso vim aqui hoje, para presenteá-los com a minha presença. Vejam, vejam, vejam. Maior presente no ar. Caraca, mano. Só anabolizante. Que abdômen desproporcional é esse? Ô, caralho, meu burgão! Preciso da amostra de saliva. Que amostra de saliva o quê? Eu tô comendo, pô. Pois é, Merlin. Deixa eu terminar de comer... Confiança é a base de tudo. Ah, é. Se a Merlin falou, tá falado. Se a Merlin falou, tá falado. Ih, gente. Bora lá que eu tô cheia de experiência pra iniciar. Clientes pra conversar. Experiência com clientes como cobaias pra continuar. Vish! Experiência com os clientes? Nem te conto. Muito bem. Quem vai começar o amigo oculto? Eu posso começar o meu amigo oculto. Mas se você não, porque eu sou o capitão. Eu que escolho. Mas eu quero logo ir embora. Fica aí, gostosa. Ok. Quem vai começar vai ser o meu amigo Ban. Que tá com o cu piscando ali de animação. Capitão, tu para com isso. É tu que tá com vontade de dar uma mates no papai aí. Não, não, não. Você aí que é o pecado da mamância. Capitão. O quê? Meu pau na sua mão. Para com essa merda. Começa logo isso. Capitão. Quem eu tirei? É pequeno. Pequeno. Fica rosadinho às vezes. Rosadinho. Muda de tamanho. Muda, né? Mas é fresco. Fresco pra caralho. Quem será que é? Já tô sentindo quem é. Tá sentindo, né, King? Se é pequeno, então não sou eu. Mas Escanor é tão grande que ele mesmo pintou o céu de azul. Ai, gente. Quais são as dicas? Eu esqueci. Mas se eu colocar esse tubo nesse orifício, como ele vai respirar? Preciso procurar outro buraco. Bem, se é pequeno, então fica entre Meliodas e King, que são os menores aqui. O termo ficar rosadinho diz sobre ficar corado, tímido. E até então, o King demonstrou bem mais essa característica. Se muda de tamanho, então provavelmente ele tem algum poder de metamorfose. Logo, tudo indica o King. Com a última dica, o Ban falou sobre ser fresco. Mas ele não falou só fresco. Falou fresco pra caralho. Indicando uma ênfase na frescura. Com isso, temos a confirmação. É o King. Eu já sabia. Nossa, nem precisava desse textão todo. Frio e calculista. Só não quero perder tempo, gente. Que legal! Ele é bom nisso, hein? O que que tem o King? Eu sou mais alto que o King, né? Exatamente. Porque quem mais poderia ser fresco assim, se não o rei das fadinhas? Pirim, plim, plim. Pra sua informação, o rei das fadas é temido e respeitado por diversas raças. Por sua força mágica invejável. Pirim, plim, plim. Obrigado. Ainda bem que o sangue é branco, senão esse vídeo já era. Hum, esse sangue branco aí, hein? Sei não, hein? Qual é, bom? Tá tudo melado aí desse negócio branco aí, hein? Ué, que isso? Isso aí é uma roupinha. Pra quando você for tirar o seu choninho. Mas o que? Isso aí é pra quando você tiver assadinho. Você pega e passa no seu bumbuzinho. Pra ficar bem cheirosinho. Ah não, tu tá de sacanagem. Não acredito que você... Hã? Isso aí é pra quando você tiver com fominha. Aí você bota sua comidinha. E toma. Isso aí é pra quando você tiver fazendo o seu cocôzinho. Não basta ter nascido pobre. Tem que dar presente podre também. Com licença. O rei das fadas vai falar agora. Então calem a boca. O meu amigo oculto é uma pessoa... Pessoa... Ai, como eu posso colocar em palavras. Gente, eu não sei que é tanta emoção. Tô até suando. Ai, meu suor da realeza. Fala logo, menino mais baixo que eu. Tá, calma. Eu vou falar. É que parece tanto coisa de destino, sabe? Não que seja grande surpresa. Alguém como eu claramente tá destinado a grandes feitos. É. A pessoa que eu tirei... Ai, meu Deus. Já tá bem óbvio quem ele tirou. Mas ver ele todo boiolinha por ela tá sendo um ótimo experimento social. Tá, a pessoa... A pessoa... É que essa pessoa é tão... Tão pessoa... Não consigo. Real pro me ajuda. Ô, King, dá pra você bater antes de entrar? Mas como que eu vou bater... Pera, você tá tomando banho? Tem como tomar banho aqui? Aliás, você precisa tomar banho aqui? Amigão, eu posso tá morto, mas eu não sou porco. Tá, manda bala que o Fadão Fodão tem doutorado em dar conselho brabo. É que... Aham. Eu tirei aquela pessoa. Ih, aquela pessoa. É aquela pessoa. Sim, aquela pessoa que você fala enquanto dorme. Isso. Não, eu não faço isso não. Vai sim. Enfim, continua. Eu tirei ela no amigo oculto. Sim, no amigo oculto que não me chamaram. Só que eu não sei como falar. Não sabe, certo. E agora o que eu faço? Bem, seguinte, escuta. Tática infalível do Manual dos Fadões Fodões. Tu vai ficar na frente dela, botar a mão no ombro, olhar no fundo dos olhos dela. Vai dar uma mordidinha sexy no lábio, assim ó. Hum... E vai dizer... É tua. Adigníssima. Agora me dá um beijo molhado, meu amor. Que isso não! Não é isso que é pra fazer. É só pra entregar o presente. Eu sei. Mas bem, agora tu sabe como fazer quando chegar o dia. Aí, faz o seguinte. Fala que é uma pessoa bonita que você respeita muito. Tá, tá. Gente! É... É... Ah... É uma pessoa formiga que eu possesso muito. Quê? Como? Oi? Estranho. Que você possêja? Eu já sei quem é. Está óbvio. Não, caralho! Falou tudo errado! Ah! Tá, tá! Desculpa! King, foco! Vamos lá. Tenta assim. Diz que é uma pessoa alta, forte e linda. É uma canoa chata, morte e pica. Quê? Oi? Muito estranho. Ih, o cara ficou maluco. Ha! Sabia. Hum... Fica, né? Ah, eu sou uma fraude! Meu Deus! Só fora que é a Diane, porra! Então é a Diane? Ah, é a Diane! Logo ela, né, King? Hum... Foi um bom experimento. Ah, eu já sabia. Eu já sabia. Ah, legal, cara. Mas muita gente já sabia, na real. Mas Escanor soube primeiro. Que mentira. Ai, gente, o que que tem eu? É você, Diane. Eu o quê? O King tirou você. Me tirou? Mas ele me tirou de onde? Não, Diane. Tirou você no amigo oculto. Que amigo oculto? Ah, tá! A gente vai fazer um amigo oculto. A gente tá em um amigo oculto, mulher. Agora, tá rolando. Hum... Rolando, né, bã? Nossa, gente, é verdade. Eu juro que eu não lembrava. Sonho com o dia que a Diane tem a memória normal. Gente! É uma... É uma flor? A flor! Minha querida Diane! Essa flor só floresce uma vez a cada cinco eclipses no monte mais alto da Floresta das Fadas. Ela é única. Apenas seres celestiais tiveram contato direto com ela. E agora, apenas seres tão magníficos e graciosos como as fadas, e você, podem ter o privilégio de tocar em suas pétalas. Caraca! Piripliplim! Nossa! A flor! É! Ela mesmo! A flor! A flor que... Peraí, a flor que... O quê? Ai! É o bran... Você é guerreiro! É a sua vez, Diane. Ai, gente, é verdade. Eu juro que esqueci. Peraí, é minha vez, né? Ah... Minha vez do quê mesmo? Da porra do amigo oculto, mulher! Ai, é! Ai, desculpa! A pessoa que eu tirei, o meu amigo oculto, é uma pessoa... Ai, gente... Ai, gente, quem foi que eu tirei? Eu esqueci. Intrigante. Meu Deus! Ai, tadinha dela. E se ela me tirou? Tudo bem. Eu já sei quem é. Então, ajuda aí. Fala quem é. Não. Então vai tomar no seu... Ai, gente, já sei. Eu vou abrir o meu presente, aí a gente pode ver quem eu tirei. Que lindo! E é pro King? É brincadeira. Gente, espero que seja meu. Gostei muito. Isso aí realmente faria essa noite não ter sido uma perda de tempo. Escanor não calça esse número. Esse salto é número 36. A Elizabeth calça 34. Então não é pra ela. Como você sabe o número da... Se chama amor, cara. Ah, gente, já sei. Agora eu já sei. Eu também. Mas eu já sabia antes. Se não é o número da Elizabeth, nem do Scanner, e eu já fui tirada... Então, sendo assim... Peraí, o que eu tava falando? É meu. É meu. Obrigada. Insulto. E cobaia. É uma pessoa... É uma pessoa? Bem, depois de ter removido aquela parte do corpo dele, é certo que não é uma pessoa. Depois de quê? Ai, gente. Ai. Intrigante. Bem, o cerco que eu tirei é realmente bem interessante. Depois de remover os olhos dela enquanto dormia... Temporariamente, claro. Pra observar como o seu crânio funciona por dentro... Cruzes? Meu Deus! Caraca. Intrigante. Você faz isso mais com quem? Nem te conto. Continuando. Além disso, eu analisei todos os seus orifícios. O quê? Oh! Orifícios, você diz? Todos os orifícios. Isso é um absurdo! Pela ciência, gente. A confiança é a base de tudo. Ok, se a Merlin falou, tá falado. Se a Merlin falou, tá falado. Se a Merlin falou, tá falado. Com isso, eu pude observar que é um ser realmente inteligente e... Único. Muito único. Não tem ninguém como ele. Obviamente, sou eu. Não, Gauter. Eu já sabia. O Gauter. Intrigante. Deixa eu ver. É bom que aí eu já posso ir embora. Ah, olha só. Um videogame. Um grande videogame no seu lançamento. Pra você se divertir, Gauter. Passar um tempo distraído. Curtindo uns joguinhos. Ah, sim. E aí, gostou? Não. Quê? Não? Como não? Não gostei, não. Poxa vida. Oxe, dá pra mim então? Escanor aceitaria o PS5. Mas por que não? Você sabe quanto custou isso? É que eu não gosto muito de videogame. Aí isso é meio que inútil pra mim. O que é uma pena pra você, já que você com certeza deve ter se esforçado pra comprar isso. Mas meio que foi super em vão, né? Mas tudo bem. Eu não esperava nada de vocês mesmo. Zero surpresa, gente. Ah, Gauter. Acho que você esqueceu de abrir a outra caixa que tá atrás de você. Outra caixa? Ué? Porra, aí sim. Digo, muito bonito. Era exatamente isso que eu gostaria de ganhar. Você me respeita, porra. O meu amigo oculto é o Meliodas. Sempre tem um pra estragar a brincadeira, né? Gente, eu quero ir pra casa. Toma aqui, capitão. Abre rápido que eu quero ir embora. O que será que o Gauter me deu? Esse safadinho. Pro capitão, aposto que ele deu algo incrível. Né não, Gauter? Sei lá. E foi um... Um boné. É. Eu comprei na lojinha ali quando eu tava vindo. Ah, tudo bem. Pelo menos você comprou um que achava que combinaria comigo, né? Não, não. Foi o que tava mais barato mesmo. É, galera. O meu presente foi uma merda. Minha noite tá estragada. Agora sou eu que quero ir embora. Mas tudo bem. Acontece. Melhor dar logo o meu presente, né? Pra ver se eu me distrai. O meu amigo oculto pode ficar de boa que ele vai receber um presente maneiro. Ele vai. Mas eu não. Enfim, a vinda é injusta. Vamos lá. O meu amigo oculto é alguém com peitão. Escanor? Ih. Ah lá, o Eti forçado. Ah lá, o fresco. Enfim, Meliodas, a gente já sabe que é a... E também tem uma bontona. Escanor? Ih. Ih. Quem será a gente? Elizabeth. E também o monumental par de coxas. Escanor. Passa pra cá. E é, Elizabeth. Gostosa. Eu já sabia. Eu ia passar para ela. Ai, obrigada, Meliodas. De nada, gostosa. Abre aí, vai. Conhecendo esse tarado, só pode ser algo totalmente pervertido e vulgar. Provavelmente algo no mínimo questionável. Eu já sei o que é. É extremamente depravado. Capitão, manda o papo. Qual o tamanho do brinquedo? Deve ser um pinto. É a vez de quem, gente? Meliodas. 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 A foto que a gente tirou naquele dia na praia. Um dia tão especial pra mim. Você remonturou. O quê? Impossível. Foi como eu disse. É extremamente fofo. Essa os meus experimentos não previram. Capitão, quem te viu, quem te vê. Legal. Então acabou? Ai, que bonito. Ai, eu queria ter alguém assim pra ficar comigo. Eu? É pra você deixar do ladinho da nossa cama. Pra você olhar. Quando eu tiver deitadinha. Não. É, deitadinha. Comigo por cima de você, fazendo cê sabe o quê. Porra, capitão. Ah, Meliodas. Você é muito um fofo. Amei o presente. Hehe, hoje tem. Gente, o meu amigo oculto... O seu amigo oculto é Escanor. Aquele que não liga o chuveiro. O chuveiro que chora. Alvescanor. Escanor. Aquele que deu um tapa na terra. E até hoje ela gira. Escanor. Aquele que se te visitar, você é o convidado. Peraí, se ela te tirou, então você me tirou? Escanor. Não terminei ainda. Escanor. Aquele que nunca escreve errado. E sim cria novas palavras. Escanor. Aquele que sobreviveu a 2020. Duas vezes. Escanor. Aquele que nunca perdeu a virgindade. Pois Escanor nunca pede. É sim, é você Escanor. Toma. Passa pra cá. Deixe-me ver como serei decepcionado. Ah, eu me esforcei bastante pra fazer. Pior ainda. Vejam só. Como o ser humano falha em sua existência. Achou mesmo que poderia dar algo equiparável à grandiosidade e magnificência sem limites daquele que está no topo dos clãs? Aquele que está acima de tudo e de todos? Ah, contanto que você ficasse feliz já era o suficiente. Se você acha que esse pedaço de pano é o suficiente para deixar Escanor feliz, sequer minimamente agradecido, está sendo muito ingênua. A verdade é que isto aqui é uma bela de uma... Ah, uma bela de uma... Ah, ah, ah... Ah, bela de uma... Bela de uma relíquia celestial abençoada pelos céus! Ah, sério? Nossa, que legal! Por um momento eu achei que você não tivesse gostado. Óbvio que gostei. Já estou até vestido. Escanor só aceita aquilo da mais alta qualidade. Ah, não! Droga, eu fui burra. Eu sabia que tinha feito muito pequeno. Eu não sei fazer nada direito. Não, não, não! Está perfeito. Escanor gosta de roupas exatamente assim. Veja, farei do outro lado. Vou até guardar para uma ocasião especial. Opa! Bom, se é isso, podemos ir pra casa. Porra nenhuma, cadê meu presente? Você me tirou. Quem disse isso? É lógico que você me tirou se sobrou eu. Quem disse isso? Oxe! Escanor, você tem que dar o presente pro Band Amigo Oculto. É assim que funciona. Quem disse isso? Você é retardado. Escanor é apenas Escanor. E nada mais. Cara, você não vai sair daqui até você me dar meu presente. É você que vai manter Escanor aqui? É isso mesmo. Eu vou. Eu e o capitão. Não é não, capitão? Bora! É muito injusto o que está rolando aqui. Vocês dois e mais quantos? É, Escanor. Isso aí é sacanagem. Estou dentro. Eu também. Te dei um presente legal. Então eu quero que você dê um presente legal pro Band Amigo. Eu não faço ideia de quem vocês estão falando. Mas eu ajudo. Eu até ajudaria o Band. Mas como ele me deu um presente merda, então eu quero que ele se foda. E eu não ligo. Muito bem. Vocês e mais quantos? Escanor, você sabe que contra o Meliodas já seria difícil você vencer sozinho, né? Com a gente aqui então? Aí que o teu bumbum vai assar. Quem disse isso? Meu irmão, me dá logo meu presente! Vejo que está irritado. Bem, então... Podemos começar. Poxa... E tudo isso porque o Escanor não conseguiu comprar o presente? Como assim não conseguiu? Você acha que Escanor é incapaz de fazer alguma coisa? Ah, pois é... Parece que o grande Escanor não consegue comprar um simples presentinho. O que disse nessas suas palavras? Não, perdão, mas parece que é isso. Esse é você. Escanor... Aquele que está presente no Amigo Oculto, mas não traz presente. O que? Escanor... Aquele que diz ser o orgulho do leão, mas está mais para um baita vacilão. Como ousa profanar o nome de Escanor de maneira... Escanor... Espera que eu não terminei ainda. Escanor... Aquele que vai para o Amigo Oculto, mas esquece do amigo. Escanor... Aquele que fala muito do Sol, Sol não traz presente. Já chega? Vocês são todos inferiores a mim. Eu sou como um deus, criaturas ridículas. Escanor pode sim trazer um presente. Não. Escanor pode trazer o melhor presente que verão em suas pequenas existências ínfimas. Ah, então... Consegue porra nenhuma? Ora seu. Você verá. Todos vocês verão. Ao meio-dia, olhem para o Sol e testemunhem Escanor proferiu. Adeus. Aê, deu certo. Eu espero que seja um bom presente. O seu presente está aqui. Que porra de presente é esse? Isso é a árvore sagrada do reino das fadas? Não. Isso é a árvore sagrada do reino das fadas e o reino das fadas. O quê? E a sua digníssima renascida. O quê? Ai, Bum, meu amor. Tá de volta. O quê? Elaine? Viva? Mas o quê? Como? Elaine? Irmã? Mas como que... Eu falei que Escanor podia dar o melhor presente que iriam ver em suas pequenas existências ínfimas. Porra, Escanor. Aí sim, cara. Agora tu é meu herói. Escanor é apenas Escanor. E nada mais. Porra, Escanor. Você mudou toda a geografia do país. Isso pode causar um desastre ambiental e mágico sem precedentes. Inrevesível, seu maluco. Quem disse isso? Vai ser sim, muito prazerosa. Hehehehe. Afinal, pessoas medíocres compram presentes medíocres, não é? Ai, obrigada, velhota. Confiança é a base de tudo. Com licença. O rei das fadas vai falar agora. Então calem a boca. Eu, hein? Todo mundo nasce pelado, filhão. Se tu reclamar mais, eu tiro a roupa aqui, hein? A pessoa que eu tirei... Ai, gente, quem foi que eu tirei? Eu esqueci. Manda bala que o fadão fodão tem doutorado em dar conselho brabo. Escanor é apenas Escanor e nada mais. O capitão dos limpadores de resto está na área. Vamos logo começar esse amigo oculto. Eu estou ansioso pelo presente que eu vou receber. Eu trouxe o meu. Vamos meter alegria nessa festa. Meter? De... Raaaah! Ha, 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 ha!